Te pego na escola, te encho tua bola, com todo o meu amor Santa Breia, por que cê foi dar o cú pro Cazuza? Porra, não me muda! Porra, não me muda! Porra, não me muda! Exagerado! Ideologia, eu quero uma pra viver! Brasil, mostra tua cara! Brasil, eu quero uma pra viver! O que é errado? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem! 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 É ser que nos oi véio! A CIDADE NO BRASIL 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 MENY A VEYA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está acutado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tio, New York é o quê? New York é barulho! New York é virtuoso! New York é... Beuzebú! A CIDADE NO BRASIL 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 Pena pra quem? A CIDADE NO BRASIL Pena pra quem? 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 Se inscreva no canal 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 No 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quero que forçar SACOFOR SACOFOR Oh yes SACOFOR SACOFOR PEDE 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 POR VOCÊ PASOFOR Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Música Música SUS... SUS... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.